Agora os números de mortos e desaparecidos aumentaram e muito. Já são mais de 5 mil pessoas que morreram, mais de 9 mil desaparecidas. Eu gostaria de mostrar agora algumas imagens feitas por um repórter japonês, logo depois do tsunami de sexta-feira passada, que nós recebemos agora há pouco. Essas imagens são da cidade de Sendai. Olha só a proximidade que ele está do momento em que passa a onda. A gente só viu essas imagens mais distantes, ali nós vimos ele bem próximo. Ali é um pai com duas crianças, ele segurando as crianças no colo, tentando salvar um homem numa árvore, buscando abrigo numa árvore. E ali a gente também consegue enxergar, olha ali, uma mulher também no meio dos destroços, acenando, eles jogam uma mangueira, ela amarra essa mangueira na cintura e vai sendo resgatada bem devagar, porque, claro, é um momento de muita apreensão para todo mundo. E com a neve, né, Sandra, escorregadio, super. Exatamente, Mariana, aí eu vou mostrar essa imagem agora. Olha a quantidade de neve que caiu logo depois do tsunami. Quer dizer, além do tsunami, estava nevando. E aí a gente se pergunta, olha ali, o pai com as duas crianças novamente, mais uma pessoa buscando abrigo, fogo, porque os incêndios tomaram conta, né, da cidade também logo depois do tsunami, houve muito fogo. E as crianças, sim, foram resgatadas. Mas olha só quanto tempo depois, porque ali a luz já estava caindo, né, já estava chegando a noite. Lembrando que o terremoto foi às 2h46 da tarde, hora local, lá no Japão. Imaginam o tanto de tempo que essas pessoas ficaram esperando ajuda ali, já é noite, dentro do abrigo. Obrigado. Obrigado.